A três dias do dia 25 de dezembro, católicos se preparam para a noite mágica do Natal. E muito além de troca de presentes e da figura emblemática do Papai Noel, a noite do dia 24 de dezembro é a espera para a chegada do Menino Jesus. E quem vai falar para a gente sobre a importância desta preparação que antecede a noite de Natal é o Padre José Paulino. Muito obrigada pela presença na TV Educar. É um momento de muita fé e devoção dos católicos. Com certeza é um momento de preparação para essa festa tão importante que é a festa do Natal, que tem sim o aniversariante que é Jesus Cristo. Muito bem, diz Clarice. Porque às vezes a gente põe outros objetivos numa festa tão importante para a igreja, que é a encarnação do Filho de Deus, que veio para nos salvar, para nos trazer aquilo que somente Deus pode nos trazer, a verdade, o caminho e a vida. E é interessante ver que muitos municípios, nessa dinâmica do Natal, anos passados enfeitavam-se as ruas, eram todos que chegassem à cidade e viam que toda a cidade estava se preparando. Hoje, devido aos acontecimentos sociopolíticos e econômicos, a gente vê que, mesmo em nossos municípios, já não existem tantos sinais visíveis assim, de que luz, de pisca-pisca, Papai Noel, isso também é um sinal de graça. Por quê? O verdadeiro Natal acontece dentro de nós, no nosso coração, no nosso lar. Essas luzes, esses tantos símbolos que nós usamos, é para externalizar a alegria interior. Então, assim, nós não podemos perder o que é essencial, que é essa alegria interior por acolher em nossa família, em nossos corações, Jesus, o menino Jesus, que vem trazer alegria, a paz. Então, vamos nos preparar com o coração em oração, com o coração pedindo para que o Senhor complete em cada um de nós a obra que Ele começou, que é a santificação. E vamos nos reunir como família. Como você disse, a troca dos presentes, né? O maior presente já nos foi dado, Jesus Cristo. E qual o outro presente que a gente pode dar? Nós mesmos. Então, seja você o presente, seja você presença, presente entre os seus irmãos, entre os seus familiares nesses dias, porque não tem presente maior do que esse. Você partilhar a sua própria história com as pessoas que você ama. E não vamos esquecer dos mais necessitados. que são aqueles que o Senhor pediu também, que nós cuidemos deles. A oração é a forma mais bonita de ajudar. Rezar com fé. Porque nós precisamos preparar mesmo, assim como preparamos o ambiente para acolher tantos familiares que vêm de longe, nós precisamos preparar o nosso coração para acolher este enviado de Deus, que é Jesus Cristo. Música O que é isso?